E não se inscrever no canal, não compartilhar, nem comentar. Apesar, olha todo mundo aí, clica aí no legalzinho pra baixo. Salve, salve rapaziada, bom dia, começando mais um DELINVLOG aqui no canal do Sacos Malucos. Tamo girando de conteúdo, tamo mudando de conteúdo, então vai se atualizando pra você não ficar pra trás. Nós estamos dando um pouco de conteúdo, mas não quer dizer que a gente deixou de fazer os outros tipos de conteúdo. E é isso, né? DELINVLOG tá batendo certo, então vamos continuar. E você também que quiser assistir o vídeo da gente, mais ensinadozinho, vai lá no DELINVLOG, acompanhar. Agora a gente é DELINVLOG, entendeu? E é isso, foi o nosso. Hoje pra mais uma gravatura do DELINVLOG, que é tudo se profetizar, como tá no título e o time do vídeo. Hoje gravarei com o Dom Raiz, então peço pra que vocês continuem acompanhando. E hoje é só sucesso. Hoje eu tô indo sozinho, eu e Lorde Akebeck. Isso aqui, porra. Vou só, meu Uber já tá perto. Acabei de chegar agora. Já deixa a câmera assim, ó, cara. Já deixa o filmando já. E já o diretor já. Quem é? Bom dia. Como já chega ali? Jonas chegou, Lili. E agora? É, Jonas, a gente já é uma parceira. Maravilha. Valeu, mano. E aí, meu irmão, ficou de boa, tá aí? Vai cair. Vai cair o quê, velho? A tatuagem, né? Meu braço não, parceiro. É. Vai pra caramba, meu parceiro. Deixa eu ver a sua massa, vamos ver. Não, olha de cara. Tá com pomada. Ele é branco, cadê a pomada? Você tá com pomada, hein? Tá bom. Não, tá de malzar mesmo. Você não pode enfrentar a tatuagem, né? Tá de atento, eu não posso. Escuta o dele, depois que você não pode. Tá de atento, eu não posso. Tá de atento, eu não posso. E aí, amor? Mas tava um pouco, velho. Mas tá... Se mete, depois de sair, pô, velho, é que eu vou pegar aqui no papel. É o melhor cliente dele, o melhor cliente dele que sair. É o mais fiel. O que é que eu fiz errado? O que é que eu fiz que eu sou o meu irmão? Ah, falta a pena na rádio dele, pô. Ô, maluco, velho. É, foda. Eu não tô aqui, de fomei, de fomei. Fica fora, não tá, era tudo bem minha vida, já era bem com a minha mãe, né? Que merda, né? Até que eu vi essa cena, aí mostra a cena, tá ligado? Ele fodido serviu dentro do chão, né? Eu achei que você tava doente, porque você sumiu. Mas eu já comei remédio pra você. Olha aqui, eu acabei de vir da farmácia. Com a roupa, escurei, o outro não estou. Um peço na roupa mesmo. Pra você não pôr que eu venho. Ah, tá ligado. Mas que drama é esse, rapaz? Claro. O meu cabelo é que você entendeu. Cresce! 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 Tá fechando luz? Cresce! 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 Eu vi as coisas aqui um pouquinho. Eu vi todos os filhos do seu cabelo. Olha a entradinha que você tem aqui, ó. Eu que pintava pra não mostrar a entradinha. Que merda, velho. Cara, agora seu cabelo preto é espiral. E aí, velho? Os cabelos pretos me renderam ruim. Olha aí. Você cortou pra trás. Não pode ser pra trás. Aquece o lado, aquece pra trás. Achei, tem que fazer assim, ó. Seu cabelo tem que botar três quilos pra frente, oito pra trás. Seu cabelo tem que fazer assim, ó. Não pode ser pra trás. A cabeça tem um barbeiro, né? Não é? A cabeça tem um barbeiro, né? Seu cabelo tem que fazer assim. E botar aí, tem que fazer assim. Então gostei. Tem que fazer assim. Um cara tem rizão. Um cara não rizão. Um abraçando. É, é. Ah, tá foda. Ah, não. Ai, não. Porra, porra. Put Geme, tem que fazer assim. Porra, porra, perra. Porra, porra, perra. Porra, velho? Eu tenho fumo pra gente. Um melômetro que a divórbio é? Que a divórbio é? Eh, é. Isso é pra mim, né? Ele vai para a minha filha. Ele vai para a minha filha. Ah, porra. E aí, ó. O braço não acabou para a sua filha. Isto é, vamos lá? É, é... É. É, 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 é aumentoo. É, é um miniboto. É, é um miniboto depois de assistir a fora. Um aun dava, é, é, é. Ele tava vendo um negócio ali, ó, ele tava vendo umas moleques, um grilo caçando, parceiro, ele vai estar em fio, ó. Fique, 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 calé. Calé, calé, calé. Não, ele tava vendo bala na rua mesmo. No final, né? Vai passar alguém de cá? Vai passar alguém de cá? Vai passar alguém andando e você tenta fornecer. Sempre tá de longe, tá de distância assim, tá ligado? Ou então o Coscó pode tá aqui e aí tá distante lá e Coscó olhando ele e vendendo a bala pra ele. E aí quando ele vem, ele vem pra vender a bala pra Coscó, tá ligado? Pronto. Gravação rolando. Cadê Lorde? Lorde tá do lado de lá. E ele deixou a câmara comigo. Hoje é dia 5 de abril de 2021. No que vem, bateu 10K, sacaninha. Bota aquela essa de fome. Que preguiça. Sabe quantos deles vlog tem no canal? Um bocado que eu já testei, vai ver aí. Mas você sabe quantos deles vlog tem no canal pra pensar? Ah, não entendeu? Muito mais do que no canal. Você já viu quantas vezes eu cheguei aqui filmando e você não viu esse vídeo nenhum? Eu vou começar com uma série de TBC lá, filho. Foda. Isso aqui é o maior cara que grava assim e não posta. Não posto nada. Só gravo. Uma vez você vendo ele vlog no carro também. É só TV, porra. Tá ligado? Eu gosto de ver meu também. Isso aí é preguiça de você editar. É foda editar devido, é chato. Quem tá editando isso aqui é meu irmão. Bora ver se ele vai editar aí. Aí é fácil, pô. Eu procurei um irmão para editar pra mim. Bora ver se ele vai editar isso daqui, né? Olá galerinha. É brigação, companheira. É tipo... Não ajuda o cara não, pô. Essa bala é ruim, velho. É tímido. Eu faria... Não rouba. Errou! Eu tenho gang on this, uh-huh. Baby, we can gang on this, uh-huh. Yeah, hey. É... É... O cara de ladrão, é? É... No momento que... No momento em que... Vocês vão encontrar... Não, não. Será? Porque se olha, olha pro lado e dá a intenção de que chegou assim... Ele não tá fazendo, tá ligado? Saiu. Não, tu é, hein? Fica quieto, né? Fica aqui. Fica quieto, mano. É... E essa mágica aqui? Alguém vai? Pega aí, ó. Alguém faz isso aqui? Nunca. Aí cê bateu o que segurando? Nada. Bem louco. Se gostou do vídeo tem que fazer o que, pai? Ah, pô. Esse coragem não se inscreveu no canal. Porra. Não compartilha. Nem comentar. Após todo mundo aí, ó. Clica aí no legalzinho pra baixo. Deslike. Como, véi? Quem vai clicar no legal pra baixo? Pô, ninguém compartilha. Ninguém aqui. Vou contar uma história que aconteceu comigo. E eu desci pra praia no carro do meu amigo. Comenta. Fusão gostoso.